Abertura Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Neste dia 27 de janeiro de 1945, o campo de concentração de Auschwitz, criado pelos alemães na Polônia, foi libertado por forças do exército vermelho. Para lembrar esse importante evento, foi instituído o Dia Internacional em memória das vítimas do holocausto. Mas o que foi exatamente o holocausto? Quem teve essa ideia? E como as ações eram organizadas? Antes da ascensão de Hitler ao poder em 1933, viviam na Alemanha cerca de 530 mil judeus, espalhados em diversas regiões do país. viviam perfeitamente integrados na sociedade alemã, e participaram ativamente em todos os principais eventos recentes daquele país. Com destaque para a primeira guerra mundial, quando mais de 70 mil judeus lutaram pela Alemanha. O maior percentual de participação, dentre todos os grupos étnicos, religiosos ou políticos do país. Mas após o fim da guerra, essa coabitação pacífica começou a desaparecer. Com grupos radicais ultranacionalistas, acusando os judeus de falta de patriotismo, e de uma suposta conspiração, que resultou na derrota alemã em 1918. Apesar de como referi, nenhum grupo étnico alemão ter participado tanto na guerra como judeus, esses grupos radicais, nos quais participavam muitos ex-combatentes, insistiam nessa falsa alegação, fazendo crescer ainda mais o antissemitismo que sempre existiu na Europa. Hitler, como o cabecilha de um desses movimentos, soube orientar toda a raiva e frustração do povo alemão, em direção aos judeus e aos comunistas, que na sua visão deturpada do mundo, tinham se organizado para derrubar e destruir a Alemanha. E quando Hitler finalmente subiu ao poder, todo o ódio que costumava destilar em seus discursos, transformou-se em ações práticas, que em pouco tempo converteram-se em leis. Iniciou-se uma perseguição oficial contra os judeus, patrocinada pelo governo alemão, cujo primeiro resultado prático foi a chamada Lei da Restauração do Serviço Civil Profissional, aprovada apenas dois meses após a subida de Hitler ao poder, em abril de 1933. Essa lei expulsou todos os cidadãos não-arianos do serviço público alemão, professores em escolas e universidades públicas, médicos em hospitais públicos, advogados, juízes e promotores, carteiros, todos os que não se encaixassem no critério de raça ariana, foram sendo gradualmente expulsos. Foi, aliás, essa lei que levou Albert Einstein, judeu-alemão, a emigrar para os Estados Unidos em 1933. Após a morte do presidente alemão Paul von Hindenburg, em agosto de 1934, Hitler acumulou os cargos de chanceler e de presidente num só, nascendo assim a figura ditatorial do Führer, o que lhe deu carta branca para implementar todas as suas políticas de segregação e perseguição contra os judeus. No ano seguinte, o governo alemão aprovou a lei da pureza racial de Nuremberg, e a lei da proteção do sangue e da honra alemãs, que proibiu, sob pena de prisão e multa, qualquer tipo de relacionamento íntimo entre judeus e cidadãos alemães. Nesse mesmo ano, foi aprovada a lei da cidadania do Reich, que retirou a cidadania alemã a todos os judeus, inclusive meio judeus, e até mesmo cidadãos alemães com um quarto de sangue judeu, ou seja, indivíduos com apenas um dos avós de origem judia. Da noite para o dia, famílias com raízes alemãs de 200, 300 ou 400 anos, tiveram a sua cidadania pura e simplesmente expurgada. Nos anos seguintes, as perseguições aumentaram de tom, com pilhagens, incêndios e destruições de lojas, residências e sinagogas em todo o país. Médicos judeus já não podiam trabalhar nos hospitais alemães, juízes e advogados já não podiam exercer as suas profissões, crianças judias foram expulsas do sistema educacional alemão. Os judeus alemães não eram permitidos em restaurantes, teatros e cinemas, e só podiam se sentar em bancos específicos em parques e jardins. Nos anos 30, os judeus que tinham condições financeiras fugiram do país, com muitos estabelecendo-se nos Estados Unidos e no Canadá, mas eram obrigados a deixar para trás grande parte das suas economias e posses, incluindo empresas e imóveis. Dos 530 mil que viviam na Alemanha antes da subida de Hitler ao poder, cerca de 300 mil conseguiram fugir nos anos 30. Quando a segunda guerra mundial começou, em setembro de 1939, os judeus alemães que ficaram para trás, já não eram cidadãos propriamente ditos, já não tinham direitos que hoje consideramos básicos, como por exemplo, ir à escola ou à universidade, poder ter um emprego, uma conta num banco, comprar uma casa ou possuir uma empresa. Não eram sequer cidadãos, eram seres sem direitos, sem pátria, sem presente e sem futuro. Após a invasão e a conquista da Polônia, os alemães descobriram uma comunidade judaica polonesa gigantesca, constituída por uma população de mais de 3,5 milhões de pessoas, ou cerca de 10% da população do país. Nesse país, os alemães implementaram as mesmas políticas de segregação, de perseguição e de ódio, através da criação dos chamados guetos. Grandes áreas cercadas no interior de cidades, cujo objetivo era manter todos os judeus num mesmo local, facilitando assim um controle mais direto sobre grandes massas. Foram criados grandes guetos por toda a Polônia, com destaque para o de Varsóvia, com quase 400 mil judeus, e o de Lodz, com mais de 160 mil, todos concentrados em poucos quarteirões, em prédios sobrelotados, a maioria dos quais sem aquecimento adequado ou condições mínimas de higiene, o que resultava na propagação de doenças horríveis, e é claro, na morte pelo frio, desnutrição e inanição. Em Varsóvia, a capital da Polônia, o equivalente a 30% da população, foi concentrada numa área que correspondia a menos de 2,5% da área total da cidade. Os alemães não sabiam bem o que fazer com os judeus, eles não os queriam na Europa, mas não sabiam exatamente o que fazer com eles, ou para onde os enviar. Os guetos deveriam ser temporários, e inicialmente serviriam como uma primeira parada num processo de deportação amplo para fora da Europa, mas para onde seriam deportados? Surgiram muitas propostas na alta cúpula do partido nazista, e uma delas sugeria o envio dos judeus para a ilha de Madagascar, na costa africana, mas seria um processo tão caro e complexo, que a ideia logo foi abandonada. Foi então que Reinhard Heydrich teve uma ideia. Heydrich tinha sido o diretor da temida Gestapo, a polícia secreta nazista, e em 1942 atuava como governador da Bohemia e Moravia, uma região que antes correspondia a metade ocidental da Chacozlováquia, e era também o diretor do escritório de segurança do Reich. Era um indivíduo tão duro, que Hitler costumava referir-se a ele como o homem do coração de ferro. No dia 20 de janeiro de 1942, Heydrich convocou a alta cúpula nazista para uma conferência numa mansão, no subúrbio berlinense de Wannsee, e nessa conferência ele partilhou a sua ideia para a solução daquilo que os nazistas chamavam de o problema judeu. Em janeiro de 1942, os alemães já estavam há mais de seis meses na União Soviética, e já tinham conquistado todos os países bálticos, toda a Bielorrússia, praticamente toda a Ucrânia, e grande parte da Rússia Ocidental. E tal como aconteceu na Polônia, nessas regiões, os alemães criaram gigantescos guetos e campos de concentração para onde era enviada a população judia encontrada na região. Mas o que fazer com esses milhões de judeus concentrados em centenas de guetos, e em centenas de campos de concentração e de trabalhos forçados? A solução encontrada por Heydrich, e que foi partilhada nessa conferência no dia 20 de janeiro de 1942, foi Matá-los. Nascia assim, a chamada solução final. Nessa época já decorria ao longo de toda a frente oriental, as chamadas ações de limpeza, por parte dos Einsatzgruppen, grupos formados por membros fanáticos das SS, que seguiam atrás das tropas alemãs. Entravam nas cidades, vilas e aldeias, identificavam os judeus, e com frequência realizavam ações de execução em massa. Estima-se que entre 1941 e 1945, as ações dos Einsatzgruppen resultaram no assassinato de 2 milhões de pessoas, dos quais 1 milhão judeus, com os restantes sendo políticos e intelectuais locais, ciganos, ou qualquer pessoa que fosse vista como uma possível ameaça a dominação nazista local. Os judeus que já estavam nos guetos e nos campos de concentração e de trabalhos forçados, foram incluídos na chamada solução final de Heidrich, que contava com um amplo e total apoio de Heinrich Himmler, chefe das SS, e de Hermann Goethe, chefe da Luftwaffe, e o segundo homem mais forte na hierarquia nazista. E é claro, do próprio Adolf Hitler, que tomava especial cuidado de nunca assinar ou dar vistos em documentos relacionados com a solução final. As primeiras medidas práticas foram os esquadrões da morte, sob a forma dos Einsatzgruppen já referidos. Medidas essas que foram seguidas por gigantescas deportações dos judeus, que estavam nos guetos para campos de concentração e extermínio, estabelecidos ao longo de toda a Europa Oriental. O esforço logístico empregado pelos alemães foi enorme, com essa tarefa tendo sido entregue a Adolf Reichmann. Reichmann foi o responsável por organizar o transporte de milhões de judeus, que estavam espalhados em guetos e em campos de concentração, diretamente para os locais de extermínio, com destaque para os campos de Belzec, Sobbor e Treblinka, mas principalmente para o gigantesco complexo de campos e subcampos de Auschwitz-Birkenau. Pelo gabinete de Reichmann passaram ordens de transporte e deportação de mais de 3 milhões de judeus, com a maioria dos quais sendo mortos logo a chegada nos seus destinos. Em Auschwitz havia um processo tosco de seleção, com os mais jovens e fortes sendo encaminhados para subcampos de trabalhos forçados, onde eram utilizados como trabalhadores escravos. Mas em campos de extermínio como Sobbor e Treblinka não havia seleção, já que o objetivo dos campos resumia-se à execução. Os alemães dedicaram-se tanto a esse esforço de extermínio, que chegavam mesmo a retirar recursos das tropas que combatiam nas várias frentes de combate. Trens carregados com armas, munições e suprimentos para as tropas, tinham que dar passagem a trens gigantescos, transportando homens, mulheres, velhos e crianças para os campos de extermínio. Para os nazistas, matar os judeus, parecia mais importante do que vencer a guerra. Os números oficiais resultantes de toda essa carnificina variam muito, com pesquisas e investigações sérias apontando números que variam entre os 4,5 e os 6 milhões de judeus. Mas os judeus não foram os únicos afetados pelo holocausto, já que centenas de milhares de ciganos foram também sumariamente executados no âmbito da solução final. 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram durante o cativeiro nas mãos dos alemães, dos quais cerca de 1 milhão foram mortos nos mesmos campos de concentração e extermínio onde os judeus eram assassinados. Heidrich, o pai da solução final, foi atacado em Praga por rebeldes checos, treinados e armados pelos britânicos, no dia 27 de maio de 1942, vindo a morrer alguns dias depois. Reichmann, o responsável por toda a organização logística do holocausto, conseguiu fugir para a Argentina após o fim da guerra, mas numa ação audaciosa do Mossad, o serviço secreto israelense, foi capturado em 1960, e levado para Israel, onde foi julgado. Todo o seu julgamento foi filmado, e todas as sessões estão disponíveis no link que está aqui na descrição. Foi condenado a morte, e executado na Forca em junho de 1962. Alguns outros oficiais e figuras de destaque do partido nazista, diretamente ligadas ao holocausto, foram também julgados e condenados no fim da guerra. O holocausto não deve ser visto apenas como um crime contra os judeus, deve ser visto como um crime contra toda a humanidade, e é assim que deve ser sempre lembrado e recordado, para que nunca mais volte a acontecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL